Obras de construção civil, engloba basicamente as edificações comerciais, serviços públicos e de moradia. Obras de construção pesada, geralmente contratadas por empresas e órgãos públicos, engloba as obras de construção de portos, pontes, aeroportos, estradas, hidroelétricas, túneis, etc. História da construção civil. Desde as antigas civilizações, tem registro as primeiras tentativas em construção de procurar um material que unisse as pedras numa massa sólida e coesa. O uso da argila como material ligante foi usado primeiro pelos assírios e babilônios, enquanto o cal e o gesso foram descobertos pelos egípcios, o que se tornou possível erguer as pirâmides. Mas quem introduziu o cimento altamente durável foram os gregos e romanos. Eles já usaram por volta de 27 a.C. para construir os famosos banhos romanos, o Coliseu e a enorme Basílica de Constantino, uma arquitetura construída com argamassas de cimento. Outro segredo dos romanos. Em vários trechos da Via Ápia, foi usado o caimento romano, pedra áspera, dura, um cimento pozzolânico, cinza vulcânica da zona de Pozzuoli, que proporcionava materiais mais resistentes e com maior resistência à ação da água. As pedras ligadas por esse caimento, os romanos deram o nome de concretos ou concreto, composto solidificado compacto, que foi o concreto romano. A descoberta de cimento à base de calcário, com uma determinada proporção de argila, endurecia debaixo de água pelo engenheiro britânico John Smentham. Surgiu com e a necessidade de se construir uma estrutura sólida para o farol Edstone, na costa da Cornualha, na Inglaterra, em 1759, permanecendo até hoje. Também utilizavam-se grandes quantidades de cimento natural, obtido a partir da queima de uma mistura natural de calcário e argila. Como esta mistura ocorria na natureza sem qualquer intervenção humana, as propriedades deste cimento variavam muito. Mais tarde, I.C. Johnson, em 1844, fixa as primeiras regras rigorosas que permitem calcular as misturas das matérias-primas e o controle científico de todo o processo de fabricação. O cimento Portland recebeu esse nome por ter características semelhantes às das pedras da ilha de Portland. O cimento Portland é hoje uma combinação química, pré-determinada de cálcio, sílica, ferro e alumínio, rigorosamente controlado com várias operações.